Ora bem, vamos com 10 minutos então depois das 4, como lhe disse há instantes, tenho Pedro Madeira em estúdio, foi com este Deixa-me Sentir que ele ganhou o Festival da Canção Júnior em 2006. Ora oiça! Eu vou te levar com ou sem sentido, com ou sem sentido, deixa-me sentir um vento, vamos um momento, nas asas do tempo, deixa-me voar, sair da janela, olhar amanhã, como uma estrela, como uma estrela. Entra no meu espaço, corra-me um pedaço, vivo o meu compasso, sinto o que faço, Quero voar, nas asas do vento, quero ficar, no teu pensamento, quero mergulhar, nesse teu mar, quero ficar contigo a todo momento. Deixa-me sentir o vento, vamos um momento, nas asas do tempo, deixa-me voar, sair da janela, Hoje amanhã, como uma estrela, como uma estrela, quero voar, nas asas do vento, quero ficar, no teu pensamento, Quero mergulhar, nesse teu mar, quero ficar contigo a todo momento. Quero voar, nas asas do vento, quero ficar, no teu pensamento, quero mergulhar, nesse teu mar, Quero voar, quero ficar contigo a todo momento, quero voar. Nem mais, deixa-me sentir, ó Pedro, boa tarde mais uma vez. Muito boa tarde. Desde já e agora, com todas as formalidades que são merecidas, obrigado por teres vindo a estúdio. Obrigado eu. Obrigado também ao teu pai que está aqui, que é também o teu manager, muito obrigado por ter vindo também. Pedro, esta música, estávamos aqui a falar em off, foi com esta música que tu, inesperadamente, porque já me confessaste aqui, e agora vais começar em público, não estavas à espera de vencer este Festival da Canção Júnior da RTP em 2006? Não, não de todo. Esta música foi o pontapé de saída para a carreira que tentei e tenho de construir todos os dias, e foi com ela que as coisas começaram a surgir. O Deixar-me Sentir surgiu em 2006, foi feita em colaboração com um amigo meu, com um colega também, e ívamos ao Festival da Canção sem qualquer expectativa, tivemos a sorte de vencer a final nacional, e depois representar Portugal na Eurovisão, na Roménia, nesse mesmo ano. Tinhas 13 anos apenas, não era Pedro? 13 anos, exatamente. Estavas-me aqui a dizer, a música é tua? Essa música, a letra é minha e a música do meu colega Telmo. Com 13 anos, onde é que foste buscar tanta inspiração, Pedro? Não sei, eu acho que, primeiro foi a primeira música que eu compus, acho que foi composta de uma forma um pouco mais inocente do que hoje em dia seria composta, não é? E penso que é adequada pelo facto do formato do Festival da Canção Júnior ser um formato muito mais juvenil, nesse caso. Ainda assim, apesar de muita gente lá fora, na Eurovisão, quando lá chegámos, quando lá chegámos, nos terem dado a opinião que a música seria até muito mais adequada a um festival sénior do que um festival júnior, mas penso que na altura certa essa música foi feita para um festival que seria adequada a esse estilo. E foi uma aposta ganha, no caso português, e fico muito feliz por isso. De dizer também que depois nunca mais paraste, não é? Aliás, e como se pode ver e pode-se sentir isso em ti, a música nasceu contigo. Quando é que sentiste o despertar de facto que tinhas que ser cantor ou fazer alguma coisa para isso? Ser cantor foi mais tarde. Eu lembro-me que tocava piano desde muito novo. Mas tinhas tolas, não é? Sim, sim, piano, sim. Aliás, a minha atividade musical, digamos assim, começou com o piano e não com a voz. Eu comecei a tocar piano mais ou menos desde 3, 4 anos em casa, porque o meu avô também tocava e ficávamos lá por casa. O meu tio também já costumava tocar. Mais tarde, incentivado também por uma professora minha de piano, acabei para um festival da canção regional, como acho que toda a gente começa mais ou menos assim, ou no karaoke, é sempre o típico, e ganhei esse festival. Mais tarde fiz outro festival de uma rádio da minha terra. Também consegui vencer e depois o terceiro festival foi de facto o festival da canção. Muito bem, Pedro, foi de facto uma aposta ganha, esta aposta, e depois o sonho continuou. Eu tenho a tua biografia, eu não costumo ler as biografias. É feitio, não é de feita, é mesmo feitio o meu. Então, gosto que sejas tu a contar, gosto que sejas os artistas a contar na primeira pessoa. A partir daí, depois, como é que começou a ser o teu percurso, a tua evolução na tua carreira? Estou a passar do festival da canção, com um disco prometido por uma editora nacional que era Avidisco, que é Avidisco, e foi isso que aconteceu em 2017. O disco sai para fora, para o mercado, com um símbolo que se chamava Tudo o que acontece, juntamente com este Deixe-me Sentir. Fizemos, rodámos televisão, fizemos promoção a todos os níveis, e foi o primeiro disco, foi de facto muito importante. Primeiro porque nunca tinha gravado a nível profissional, e foi um passo importante para estabelecer a ligação com alguns produtores e também para aprender mais daquilo do que sabia. Mais tarde surge o primeiro grande sucesso da minha carreira, que eu posso considerar, acho que, de uma forma mais sem modéstia à parte, digamos assim, neste caso, porque não posso estar a omitir. Acho que foi, de facto, um passo muito importante para mim, quando saiu o Descobrement 2009, com o álbum Viaja, que é o segundo disco, e de facto foi uma surpresa muito grande, porque nem esperava que a música se tornasse o que se tornou. A nível da internet, foi uma música que subiu muito depressa, teve a ajuda de uma telenovela da TVI, que se chamava Sentimentos na Altura. Exatamente. E a música teve uma ascensão muito rápida, e foi uma surpresa para nós. Fizemos muita promoção também com ela. Isso é um grande trampolim, não é? É conseguir colocar também um tema numa banda sonora de uma telenovela. Porque, hoje em dia, muita gente em casa acaba por acompanhar a telenovelas, seja de que estação for, de televisão, e é uma forma muito boa de conseguir tornar uma música mais visível, a nível de mercado. De dizer, Pedro, também que a vida não está fácil, não é? Para os jovens. Quem quer ser cantor, em Portugal, por exemplo, e não vamos falar de outros países, porque não são aqui chamados ao caso, mas pena muito, passa a expressão. Claro que sim, claro que sim. Tu podes contar, pela tua própria experiência. Exato, são muitos anos. É preciso a ideia de que se chega aqui, digamos, aqui ao mercado da música, e que se consegue subir automaticamente, ou rapidamente, é uma ideia que hoje em dia é um pouco ilusória, porque cada vez mais complicado isso acontecer. Acontece. Acontece, muitas vezes, com produtos criados, pré-criados, para chegarem ao sucesso. Teoricamente, através de um programa de talentos, que hoje em dia é um disparate total, um ídolos, uma operação de triunfo, não faz qualquer sentido, num mercado pequeno e lutadíssimo. E era isso que eu ia dizer, nós temos agora as nossas estações de televisão, temos N programas, tivemos, por exemplo, a Operação Triunfo, normalmente, são formatos importados, temos a Voz de Portugal, temos os ídolos, uma canção para ti, enfim, temos uma série de programas dedicados a descobrir novos talentos. Como tu disseste, o mercado, de facto, é pequeno demais para tanto programa, para tanta competição. O mercado é pequeno demais para tanta gente a tentar chegar ao mesmo lugar. A ideia de competição aqui nunca colou muito com a minha ideia. acho que as pessoas devem ser livres de fazer aquilo que, quanto mais cantores e mais autores, melhor, Portugal precisa de autores, principalmente compositores. E a ideia de que há muita gente, por um lado é boa, por um lado é má, porquê? Porque tanta gente não dá vazão. Não dá vazão, pode utilizar o termo. Não dá vazão a um mercado que é pequeno, estamos num país tão pequeno, não é? e eu penso que estes programas acabam por criar ilusões das pessoas que depois mais tarde acabam por não se concretizar. Todos nós sabemos o que tem acontecido nos programas de talent shows, de televisão a nível nacional, poucos são os casos, que é João Pedro Paz, Sara Tavares, um ou dois casos. Os mais recentes, quase ninguém se lembra quem é que os ganhou, não é? Sim, de facto. Na maioria dos casos. É uma fama muito efêmera e que passa muito depressa. Pedro, aqui em Portugal há outro problema que eu noto, não é? E que tu também deves notar. Qual é o nosso problema internacionalizarmos? Porque nós em Portugal consumimos música de todos os cantos do planeta. E depois vamos a outros países, inclusivamente Brasil, que é a expressão portuguesa, e poucos são os cantores portugueses que lá são conhecidos e ouvidos. Quem diz Brasil diz em qualquer hora. Vamos até Espanha, aqui ao lado, são meia dúzia de bandas que são conhecidas. É interessante. Qual é o problema, na tua opinião? Eu penso que tem a ver com investimento e tem a ver com investimento português lá fora, ou seja, investimento neste caso de editoras que cediam a porta grande para sair para o exterior, que não é feito nas medidas condições. E também penso que há alguma dificuldade em compreender a nossa língua. Às vezes pensa-se que o brasileiro percebe muito bem o português. Porque é mais aberto em termos de vogais. É assim, acaba por ser um pouco diferente. Depois, penso que também há um pouco aquele abuso do brasileiro, neste caso, no Brasil. Nós não conseguimos colocar as nossas músicas lá também e eles conseguem trazer tudo para cá, que é uma coisa espetacular. Seja bom, seja muito bom. Seja mal, seja bom, temos cá tudo. que temos cá grandes cantores brasileiros que vêm... Mas há alguma coisa que está errada neste caminho? Quer dizer, nós temos o canal aberto para receber e não temos para enviar para fora? Nós temos para receber e bem, acho eu. Filtragem é muitas vezes mal feita, no que toca a nossa recepção de música em Portugal, a todos os níveis. Para fora, a nível da pop internacional penso que é impossível. Primeiro, somos um país muito pequeno, cantores pop lá fora há os pontapés, temos uma... E há quem risca cantar inglês depois para ver se se internacionaliza, Mas depois fica a cantar inglês para portugueses, o que ainda é pior. O que não acaba por não chegar lá fora na mesma, não se safa, passa a expressão para o inglês. Voltamos ao zero. Exatamente, com essa América a vender esse mercado gigante de música pop e música rock, acaba por ser um pouco complicado um país tão pequeno como o nosso, com grandes talentos, grandes músicos, grandes cantores, não conseguir exportar para fora. E penso que hoje em dia aquele mercado que ainda consegue ter alguma expressão é de facto o fado. O fado consegue sair, não só o fado, temos o caso dos Municipel, temos o caso dos de Olinda também, que conseguem sair porque é a música tradicional portuguesa, porque temos uma característica especial do nosso país e conseguimos assim dessa forma sair para fora. Eu acho que esse é o grande motivo é de facto a fraca aposta que temos e também a nível de mercado o número de pessoas que existem a trabalhar que não nos deixam entrar, porque é de facto muito complicado, com tanta gente a fazer a mesma coisa que nós e igual ou melhor, porque é que vamos tentar fazer igual lá fora, é complicadíssimo. É complicado. E aqui em Portugal as pessoas já vão aceitando na tua opinião melhor a música portuguesa, há vários estilos, obviamente, como há na música estrangeira, já se consome mais. Eu penso sim. Pelo menos nós rádios tentamos fazer com que isso aconteça. Eu acho que fazem muitíssimo bem porque a música portuguesa precisa de um empurrão forte, a cultura portuguesa no geral precisa de um empurrão forte para que se ouça boa música portuguesa, isso é importante, boa música portuguesa, e precisamos de cantores, autores em português, não em inglês como tem acontecido ultimamente, precisamos de pessoas a compor em português, porque de facto o património feito em português é o património que vai ficar para sempre. Não será supostamente, poderá ser, aquilo que fica noutra língua ou noutro tipo de raiz étnica, digamos assim. Exatamente. Portanto, eu penso que é essencial dar destaque à música portuguesa e os portugueses já têm noção disso, acho que cada vez mais vão ter noção disso. Porque havia muito aquela ideia do que vinha de fora e o que era bom e o que era nosso não prestava, não é? Claro que sim, essa ideia continua a persistir muitas vezes. Mas é errada? É errada, é completamente errada. E hoje em dia eu penso que os portugueses no geral, como são um povo que tem um bom ouvido que eu sei que têm, começam a ouvir mais música portuguesa, isso é muito bom. E por falar nisso, vamos ouvir o primeiro single do teu trabalho, mais recente, que se chama Onze, não é? É verdade, Onze. e chama-se Inflamável. Inflamável. Por que este nome, Pedro? Já falamos do disco em pormenor. Claro que sim, claro que sim. Mas explica-me só, por que este nome deste primeiro single? Inflamável, eu acho que, eu quando compus esta música, quando compus o Inflamável, automaticamente pensei que esta música iria ser o single, eu sou um pouco teimoso no que toca à escolha dos singles e eu quando fiz a música automaticamente vem-me à cabeça esta música vai ser o single de avanço do... É mesmo para puxar fogo. É para puxar fogo. É inflamável. Então, o título, acho que a ideia seria sempre como fala do amor e como tudo na vida é efémero, é inflamável. Tudo passa, não é, Pedro? Tudo arde e se torna cinza. E se consome. Então, Inflamável, acho que era o título certo para este single e porque é uma palavra e um nome forte, acho que sim. Já vamos falar mais de ti e mais deste novo trabalho. Vamos ouvir o Inflamável agora. Claro que sim. Vamos a isso. Cá está então o single do Trabalho 11. Atenção que não é só este. Há nove faixas. Já falamos do resto daqui a instantes. Vamos ouvir o Inflamável então. Primeiro single do álbum 11 de Pedro Madeira. Cá está. Direto ao sol, direto ao fim, queimam as noites de quem não viu mais em mim. Duvida ao corpo. Direto a mim, vindo de ti, lançam-se as farmas num movimento contra mim. Duvida ao corpo. Inflama a alma, leva essa calma de quem não arde por arder. Vivi por ti, escondido em mim. Bebi o tempo para não o perder. A minha voz, o meu futuro. Quem gritou mais derrubou o muro. Inspiro a cala que sai do mundo. É o momento para um último segundo. E tu quem és e eu quem sou. E nós quem fomos para onde vou. E o que deste, o que fizeste, escolheste a morte. E eu já não estou. E eu já não estou. Direto ao sol, direto ao fim, queimam as noites de quem não viu mais em mim. Duvida ao corpo. Direto a mim, vindo de ti, lançam-se as farmas, num movimento como chamem. Duvida ao corpo. Duvida ao corpo. Sendo o passado, eu sigo o resto. Escrevo o final que eu contesto. Respira sonhos, respiro vida. É sempre a morte, é a melhor saída. Queres esquecer, queres perder. Mas se perderes, não vais vencer. Vencer na vida, escolher ganhar. É o maior passo para quem quer ficar. E tu quem és? E tu quem és? E eu quem sou? E nós quem somos? Para onde vou? E o que deste? O que fizeste? O que fizeste? Escolheste a morte. E eu já não estou. E eu já não estou. Direto ao sol, direto ao fim, queimam as noites de quem não viu mais em mim. Dou vida ao corpo. Direto a mim, vindo de ti, lançam-se as farpas num movimento contra mim. Dou vida ao corpo. Direto ao sol, direto ao fim, queimam as noites de quem não viu mais em mim. Dou vida ao corpo. Direto a mim, vindo de ti, lançam-se as farpas, lançam-se as farpas, num movimento contra mim. Dou vida ao corpo. Direto ao sol, direto ao fim, queimam as noites de quem não viu mais em mim. Dou vida ao corpo. Direto a mim, vindo de ti, lançam-se as farpas, num movimento contra mim. Dou vida ao corpo. Dou vida ao corpo, dou vida ao corpo. Dou vida ao corpo. Cá está então este fantástico, Inflamável. Já voltamos a ouvir mais temas deste excelente trabalho do Pedro da Madeira, que está aqui connosco em estúdio. Cá estamos de volta, 16h39. Pedro, já nos estivemos aqui a divertir com os cães danados. Não foi um bocadinho. Gostávamos a falar há pouco quando fomos para o intervalo do teu novo trabalho, o 11, já ouvimos aqui o Inflamável. É um tema composto por nove faixas, são todas originais. É verdade, todas originais minhas. Este disco, assim como o anterior, tem todas as músicas de minha autoria, porque penso que só assim é que faz sentido. Quanto tempo é que tu terás investido aqui, Pedro? Só falo já deste trabalho, já nem falo do resto. O 11, o 11 foi de facto tudo criado durante 2011. Por isso também o nome do disco. 2011 foi o ano em que criei esse álbum, desde o janeiro a dezembro, e ficou assim. Foi um ano, basicamente. A inspiração, de onde é que ela vem? É preciso ter estômago, não é? Depende. Muitas vezes a inspiração surge também com alguma persistência. Às vezes não é só aquela coisa divina que aparece a inspiração. Muitas vezes é alguma procura também dessa própria inspiração. e ela surge às vezes em momentos bem distintos, não é? Seja no carro, seja na praia, seja no campo, seja em casa, seja à frente do piano. Depende muito. E depois faz parte de uma construção que vai sendo feita, quer letra, quer música, até chegarmos a um todo que é o tema. Acontece-te, por exemplo, estares a tomar um café com os amigos, vem-te uma ideia, agarras num guardanapo de papel e escreves-as à praia. Já aconteceu, já aconteceu. Para não te esqueceres, não é? Já aconteceu. À noite, principalmente. E se eu fiz assim? Já me aconteceu em discoteca. É engraçado. Na discoteca? Já me aconteceu em discoteca. Mesmo aquele barulhão todo. É verdade. E o que é que fizeste? Para estar correndo-te má nota, para não te esquecer. Hoje em dia, como temos o telemóvel, a coisa acaba por ser mais fácil. Pois, agora é mais fácil. Mas sim, mas sim. Também já escrevimos guardanapos em todo o lado. Em todo o lado. Onde houver sítio para escrever, eu escrevo. Muitas noites perdidas, acordado, a magicar, nas letras, nas músicas. Eu tenho, acho que como todos os músicos, o mau hábito de dormir tardíssimo e de me deitar muito tarde, porque à noite é onde vem, a verdadeira inspiração chega à noite, não é? Exatamente. E então eu fico acordado até muito tarde e aí sim, claro, grandes noitadas a escrever e a compor. Pedro, este trabalho já cá está, já está acessível a todos nós, já está o outro a ser preparado? Não, só na cabeça, sempre, 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 mais à frente. Sempre a trabalhar. Mas este disco está disponível agora, nas Fnacs de todo o país. Era isso que eu ia perguntar, onde é que quem quiser comprar, pode arranjar. Qualquer centro comercial, nas Fnacs do país, no iTunes também, está disponível no iTunes para todo o mundo. Isto está aí. Mas já está disponível, passa publicidade nas lojas Vorten também? Não, Fnacs. Estou a perguntar, porque Berja não tem Fnac, mas tem outra loja que eu disse, passa publicidade. O Onze está exclusivo nas Fnacs de todo o país, é um exclusivo das Fnacs de todo o país, e também no iTunes, para quem quiser. E quem quiser ouvir também a 100%, também tem que ouvir a Rádio Pax, porque temos aqui o álbum. Tínhamos aqui já um tema preparado, as pessoas não sabem que nós estão a ver, mas nós quando estamos no intervalo, estamos aqui a magicar coisas. Pedro, tu escolheste o Dueto, para nós ouvirmos agora. O Dueto é o segundo single deste Onze, estamos a preparar o videoclipe que sairá em breve, do segundo single, já saiu do Inflamável, em breve sairá o videoclipe do Dueto. E é o segundo single deste disco, um pouco mais calmo, uma música que eu penso que fica mais na cabeça das pessoas, que é mais fácil de entrar, e foi escolhida pelo facto de ser uma música também um pouco diferente da outra, para fazer um contraste maior com a outra música. Então vamos ouvi-la, é uma escolha-tua, uma excelente sugestão, e o nosso tempo com isto tudo já está quase a chegar ao fim, ainda havia umas quantas coisinhas que eu queria falar contigo, mas vamos falar, vamos ouvir o Dueto? Vamos sim. Vamos a isso. O sol dessa noite madrugou para nos juntar, envenenámos a terra, embriagámos o mar, cento os raios na pele, queimam por dentro, deixa o teu corpo arder, é por ele que aqui entro. Eu sei que a voz das tuas ondas me levou a entrar no eterno mergulho de quem nunca pensou nadar ao teu lado. Ficarei para sempre, ficarei para sempre, vivendo nessa madrugada, ficarei para sempre, marcando espaço no nada, ficarei para sempre, com um perfume no teu amuleto, esse nada que agora é o palco, onde ensaiamos o Dueto. Acordei a natureza em mim, vivem dois no paraíso, quem nos sustenta no céu pode fazer-nos cair. Abraçarei o teu corpo, para não cair sozinha, somos um no chão, seja a pele com a carne. Bebi a tua voz, tenho outro eu em mim, gritam as duas lado a lado, o grito dos nossos medos, eternamente sós, jovens sem fim. São as promessas que escrevo, já nem as conto pelos dedos, não sei, que a voz das tuas ondas, me levou a entrar, no eterno mergulho, de quem nunca pensou nadar ao teu lado. Ficarei para sempre, vivendo nessa madrugada, ficarei para sempre, marcando espaço no nada, ficarei para sempre, como um perfume no teu amuleto, esse nada que agora é o palco. Onde ensaiamos o dueto. grande tema este, não é grande em tamanho, tem quatro minutos aproximadamente, mas é grande em qualidade, Pedro. Mais este fantástico tema que nós, mas espera aí, esqueci-me aqui de outra coisa, há aqui uns bónusitos, não é? É verdade, conta lá tudo. São duas faixas instrumentais de oferta, que vêm com o disco, para as pessoas poderem cantar as músicas em casa, acho que... Escusam de andar aí no YouTube, à procura do cara o que do Pedro Madeira. Assim, têm logo, diretamente, o oficial, e podem cantar à vontade. Muito bem, Pedro, já falámos, o nosso tempo também é curto, já falámos que, efetivamente, este trabalho levou-te, praticamente, todo o ano de 2011, a construir, a desenvolver, tu também estás mais maduro, já não és o mesmo pedrinho, desculpa lá a expressão, de quando tinhas 13 anos, e te revelaste ao país, e não só com este trabalho, que eu tenho aqui, o Deixa-me Sentir, no Festival da Canção Júnior, que decorreu em 2006, és um novo Pedro, agora com outra maturidade, não é? Não só a nível pessoal, como profissional, já com os pés bem assentes na terra, com a consciência daquilo que fazes. Sentes-te um novo Pedro, desde que tudo isto começou? Não diria novo, diria em construção. Renovado. Renovado, sim, talvez, sim. E evoluído. Evoluído, talvez, seria a palavra correta. Português é traiçoeiro. Exatamente. Foi uma construção, desde 2006, e também para mim, atualizando em relação ao mercado, porque no mercado as coisas mudam, e o meu gosto pessoal, vai também mudando ligeiramente, sempre dentro da mesma linha, mas vou tendo a sempre fazer coisas novas, e inovar um pouco, dentro daquilo que se pode fazer por cá. Pedro, eu ainda quero falar contigo sobre os teus concertos, sobre as tuas voltinhas por este nosso lindo país, neste bonito retângulo. Já falamos disso, eu tenho que fazer mais um intervalinho. Pode ser? Até já. Já voltamos. Ora bem, não perca então, porque há conversas e outras conversas, à sexta-feira, na Rádio Pax. Já vamos ouvindo o rapaz do piano, que é o Pedro, que está aqui connosco. Vamos ouvindo de fundo, eu prometo, depois passo na íntegra, Pedro. Temos quatro minutos. Pedro, para já falar que tu também tens Facebook, tens MySpace, tens YouTube, tens o site oficial. Exatamente, www.pedromadeira.com.pt. Vamos repetir? pedromadeira.com.pt, e aí tem acesso a qualquer informação sobre mim, passem por lá, deixem a vossa marca. Temos também no YouTube, não é? Exatamente, no YouTube, o canal oficial. Pedro Madeira Oficial, com dois F's, oficial, muito bem, Exatamente. E também o Facebook, Pedro Madeira, e o Twitter, arroba Pedro Madeira, Pedro A Madeira, desculpem. Pronto, estas informações todas, já que as pessoas não tiveram tempo de anotar, que eu sei, nem todos conseguimos, podem consultar no teu site oficial. Exatamente. Que é mais fácil, www.pedromadeira.com.pt. Exatamente. É facílimo. E antes de finalizarmos, quero conversar contigo sobre concertos, concertos, o que é que temos por aí a chegar? Concertos, então, temos agora as primeiras datas da Tour de 2012, que é a Tour 11, tem o mesmo nome do disco, temos dia 25 de Maio, sexta-feira, no Montes, no Teatro Joaquim da Almeida, à noite, às 21h30, e temos também na Arena de Évora, no dia seguinte, no dia 26 de Maio, na Arena de Évora, e também relativamente perto, às 21h30. Aliás, temos ouvindo-se em Ávora, portanto, já sabem, quem está para os lados de Évora, tocar-me estar na agenda, e para o Street Beja, alguma coisa? Para já não, esperemos que sim, esperemos que o verão nos traga até aqui, a Beja, já cá cantei uma vez, e foi espetacular. Está o vídeo no teu site oficial, já vi, e espero que vire a breve, a Beja em breve. Muito bem, desejos para o futuro, Pedro? Desejos, consolidar a minha carreira, torná-la mais sólida, continuar com o meu percurso, calmamente e em ascensão, devagar, com a mesma coisa mais sólida, e sólida. Devagar se vai ao nós, não é? É verdade, e marcar o meu estilo, marcar o meu estilo é uma grande oportunidade. Mas já vai sendo marcado, não é? Não há Pedro dos Madeiras à esquina, só um. Espero que sim, espero que sim. Pedro, só uma última questão que eu tenho, que tenho também para te colocar, o público, o nosso público nacional, como é que tem acolhido, nas vezes que tu vais atuar? Penso, não me posso queixar de todo, de nada aliás, porque foram eles que me deram a vitória no Festival da Canção, em 2006, foram eles que votaram, foi o público que me elegeu para representar o país, e de facto foi um grande orgulho, eu acho que as pessoas, eu devo muito às pessoas e às pessoas que votaram em mim, às pessoas que mais tarde começaram a ouvir a minha música e a gostar de mim, e para elas o meu grande obrigado, por tudo, porque de facto os meus fãs são tudo para mim, um cantor sem fãs, como eu digo sempre, não resulta, não funciona, as fãs são a base de tudo, aquilo que nós fazemos, porque é para eles que trabalhamos. Pedro, ficávamos aqui mais duas ou três horas à conversa, infelizmente não temos mais tempo, quero-te agradecer a ti, ao teu pai que está aqui também, que é também o teu agente, por ter vindo connosco. Obrigado pelo convite também à rádio, muito sucesso para vocês, e pelo grande trabalho que fazem aqui. Muito obrigado Pedro Madeira, as portas da Rádio Pax estão sempre abertas para ti, para todos os artistas nacionais, que precisem da nossa mão, nossa obrigação, é mesmo essa, dar a mão aos nossos artistas, aos nossos cantores, porque também são eles que nos dão a mão a nós. Muito obrigado Pedro, muitas felicidades, muito sucesso para a tua carreira, igualmente. Vamos então ouvir aqui o rapaz do piano, outra vez, ouvimos em fundo, não vai passar todo, já não temos tempo, mas pelo menos fica um cheirinho para a despedida. Pedro, muito obrigado, muitas felicidades, e até à próxima. Obrigado Pedro Madeira, nas tardes da Pax, temas para continuar a ouvir aqui, na sua rádio, Marina Soares traz a informação regional às 5, na segunda edição do Jornal da Tarde, eu já volto daqui a pouco, para a quarta e última hora da emissão, até já, boa tarde. Pulse com a raiva, já nem sentes o que sentes, o teu sangue está adormento. Lábios secos, viciados, encontrados, devastados, pela dor dos bens, já não andares para sempre conquistados. Agora é hora de ouvires um não na tua mente, diz tudo o que podia, trabalhei para o eternamento. Eternidade, leva-me de uma vez, dois corpos vazios, uma mão cheia de burguês. Mas porquê pensar que a vida é feita de verdade, para que acreditar que no amor não há quem mate? Sou assassino e condenado, um passado encantado, desculpe este meu, giraste a máscara, cheque mate. Leva as histórias, as memórias do que um dia fomos, leva a água no deserto do teu coração. Mas não, acabou-se a minha sede, vivo da inspiração. Leva as histórias, as memórias do que um dia fomos, leva a água no deserto do teu coração. Mas não, droguei o meu corpo, para viver de inspiração. Homicídio voluntário, as razões são mais que muitas, lembro as brigas, as mentiras, as verdades ocultas. Só pedi sinceridade, no que distingue amor de amizade, mas não mostraste, continuaste a olhar que pontos chegaste. Pensei vender a voz, negociar com o além, já que para ti eu era apenas o desejo de seres alguém. A fama corrompe as veias, leva ao céu e ao inferno. Ei, mas assim o teu ser, eu continuo a ser efêmero. Somos todos iguais, nunca mudei pela adição. O teu nome é telefonante, igual ao teu há um milhão. Vai na casa.